Aí eu acabei encontrando uma coberta toda cheia de sangue, onde eu peguei essa coberta, saí na área e já falei para os agentes que realmente já tinha um indício desse suposto aborto. A mulher que antes teria informado a conselheira que estava com cólica de rins, disse que a criança teria nascido morta e por isso foi enterrada no quintal. A versão teria sido desmentida durante a denúncia. Uma pessoa chegou a informar a conselheira que teria escutado o choro do bebê. Relatos que veio para a gente, para a nossa denúncia, de que a criança chorou. Houve então um choro de criança. E as únicas crianças que tinham no local eram uma de 8 anos, uma de 4 e uma de 2. Ainda de acordo com a conselheira, o buraco para enterrar a criança teria sido feito pelo genro da suspeita. Ela que não quis atendimento médico e o genro foram encaminhados para a central de flagrantes. A genitora no local não quis receber atendimento do bombeiro. Ela se recusou. O delegado na central de flagrantes indiciou ela sobre ocultação de cadáver e o genro de participio. E a grande questão é se esse bebê foi enterrado vivo. Que barbaridade é essa? Almir Costa traz agora ao vivo mais informações com a gente. Todos aí acompanhando essas investigações. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Luciana. A situação é tão grave, é tão inusitada ver uma cena como essa, conhecer essa história, que após passar por audiência de custódia, a justiça transformou a prisão em flagrante da mãe e do genro em prisão preventiva. Ou seja, eles vão responder por esse crime presos. Nós estamos aqui na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Goiânia, ao lado da delegada titular, que é a Ana Elisa, para falar dessa história chocante que até agora impressiona muita gente, delegada. O que já se tem? Essa versão que a mãe deu, de que se tratava de um aborto provocado, um aborto espontâneo. O que já se sabe sobre isso? Até o presente momento não é possível afirmar se foi um aborto provocado, se foi um aborto espontâneo. O que a gente tem até agora, de fato, é o cadáver que foi localizado no fundo do imóvel, dentro de um saco preto de lixo. Nós estamos aguardando a realização, a conclusão do laudo de exame cadavérico desse corpo, desse bebezinho, para que a gente saiba se de fato é possível comprovar que esse bebê nasceu vivo ou nasceu morto. É só essa prova técnica que pode atestar se a criança realmente nasceu com vida? É, existem indícios, existem elementos, através de um depoimento de uma denúncia anônima, de uma denunciante anônima, que disse categoricamente ter ouvido o choro do bebê logo após o nascimento. Uma mulher que mora nas imediações e ela alegou, sim, que ouviu o choro do bebê. Mas, como eu disse, é apenas um relato. Nós precisamos, sim, da prova técnica. Ela é indispensável nesse momento para que a gente possa, de fato, confirmar se essa criança nasceu viva ou não. Se ela nasceu viva e morreu logo após, nós temos, sim, uma grande possibilidade de indiciá-los para, além do crime de ocultação de cadáver, também pelo crime de infanticídio ou homicídio. Delegada, o que a vizinha, essa testemunha, relatou? Ela acompanhou toda essa história até quando essa criança foi enterrada? Sim, segundo ela, ela ouviu, desde a madrugada, dívidos de dor que vinham daquele barracão. E ela ficou ali atenta à dívidos de dor que ela vinha ouvindo, então, desde a madrugada. Continuou ouvindo o som durante toda a manhã, até o meio da tarde, por volta de três, meia ou quatro horas, ela ouviu já gritos mais rensos e, logo depois, o choro no bebê. Então, imaginou que, de fato, a mulher tenha dado à luz e o bebê saiu com vida. Logo depois disso, ela ouviu barulhos de pessoas como se estivessem lavando o ambiente, rapando a água. Algumas pessoas comentando ali, ia placenta, a placenta saiu. Uma outra pessoa dizendo, ou talvez até ela e mais uma mulher, a gente não sabe dizer quantas pessoas estavam na casa de fato, dizendo que a gente vai fazer o que agora com o corpo. Então, diante de tudo que ela ouviu, ela ligou para uma prima e essa prima, então, fez a denúncia. Nós conseguimos encontrá-la e aí, logo após a gente conversar com ela, ela relatar com todos esses detalhes, tudo que ela tinha ouvido, a equipe, né, claro, devidamente acompanhada do Conselho Tutelar, que foi o primeiro órgão que recebeu essa denúncia, fomos todos para o local e, infelizmente, nos deparamos com essa cena tão terrível. Ok, delegada, muito obrigado pela participação da senhora no Jornal do Meio Dia. Uma situação realmente chocante, tanto a mãe quanto o Jornal vão continuar presos. Essa mãe tem outros sete filhos, quatro moram com ela. Essas crianças, por orientação do Conselho Tutelar, estão sob os cuidados de uma irmã mais velha e aí a polícia vai continuar investigando, porque a situação deles pode se complicar caso se comprove que essa criança, infelizmente, tenha sido enterrada com vida. Voltamos ao estúdio. Impossível aceitar uma barbaridade dessa. Almir, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada também, delegada.